A gente tem muita honra de estar aqui, de estar recebendo todas as pessoas da nossa fazenda. É um grande orgulho para nós, a gente faz isso há muitos e muitos anos e quer continuar fazendo por muitos e muitos anos também. Nós viemos para a Expo Forest para falar sobre o ecossistema John Deere, que basicamente envolve tudo o que a gente pode oferecer de soluções para os nossos clientes, olhando muito a questão de tecnologia e de conexão da floresta. Amém. 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 Amém.